Já estamos de volta com o seu é hoje, agora é para falar de foco total, gente. Na semana passada, no sábado passado, vocês acompanharam a final desse quadro, desse reality show que encantou o Ceará inteiro. Foram muitos quilos perdidos as meninas, um sacrifício bem grande de toda a equipe também. E aí depois disso a gente teve premiações, a gente teve um papel super bacana para elas aqui que vocês vão acompanhar agora. É realmente de impressionar. Foram 34 quilos no total. E depois de cinco meses o resultado aconteceu. 17 quilos a menos cada uma. Foram cúmplices de quilos perdidos. Olha só, gente, essas imagens da Thalita quando ela começou o programa no auge dos seus 110 quilos. E olha só como está a silhueta da Thalita agora, que está com 93 quilos. Vamos observar o rostinho e braços da Nájula nesse depoimento no início do foco total, quando ela estava com 94 quilos. E olha como está a Nájula agora, com 17 quilos a menos. E isso foi bastante comemorado no programa passado, com direito a ter a café da manhã especial. Um grande evento como essa final tem que ter uma boa decoração, uma coisa organizada, estruturada. E a responsável por isso foi a Jéssica. Tudo bom, Jéssica? Tudo. Diga aí, onde é que está localizada a sua empresa de festa? O que foi que você entrou aqui nessa parceria com nós? A gente trabalha na Bombonieria MM, que se localiza no Maracanã U. A gente trabalha com a locação de peças decorativas e também balões de gás delas personalizadas para todos os equipos de evento. Estamos imensamente felizes em participar desse quadro, no final do foco total, que também nos representa, apesar de ser bombom, mas querendo ou não, os peças lá do fitness também. Olha só, gente. Sushi é de hambúrguer? É hambúrguer de sushi? Como é que funciona? Sushi Burger. Sushi Burger. O lançamento do Jabamania. Tem uma das novidades que vocês têm lá. Novidade da Delícias. E me diz aí, onde é que vocês estão localizados? O que é que vocês estão fazendo de mais diferente lá? A gente está localizado no conjunto Ceará, localizado na Água do Feito Marcelo, na Maraponga, em breve Cambeba e Maracanã U. Muito feliz de fazer parte desse quadro foco total. Mas a primeira temporada do reality que encantou o Ceará ainda tem mais surpresas. As meninas ganharam vários presentes. Resolvi presenteá-las com a parte de harmonização orofacial para deixá-las mais belas e mais estimuladas nessa trajetória que elas estão aí correndo, trilhando, né? Em busca dos objetivos, do foco total. E nós vamos fazer procedimentos orofaciais nas duas participantes. Na Nájila, a gente vai fazer alguns procedimentos dentários e faciais, que é polimento dental na parte da boca. E nós vamos fazer também, como ela está perdendo muito peso, ainda bem, né? A gente vai fazer algumas reposições de áreas faciais que são perdidas pela idade. E no caso específico dela, apesar de ser jovem, ela está perdendo por conta da perda de peso. Então a gente vai dar o famoso top model look para ela, que é preenchimento com ácido hialurônico. Já para a Thalita, a gente escolheu fazer clareamento dental aqui no consultório. Que também é muito conhecido como clareamento a laser. Que a gente acaba chamando no meio odontológico mesmo de clareamento de consultório. Por quê? Porque existem duas modalidades de clareamento, que seria o caseiro e o clareamento a laser. E aí a gente vai fazer essa transformação no sorriso da Thalita. Estou aqui para presentear as meninas do Foco Total, com uma sobrancelha micropigmentada fio a fio e uma micropigmentação labial, para elevar mais ainda a autoestima delas e ressaltar a beleza. Olá, meu nome é Miguel, eu sou cabeleireiro aqui do Casa Linda Flow e o salão hoje presenteou as meninas do Foco Total, com uma transformação. E você ainda vai acompanhar mais da transformação dessas meninas ao longo das próximas edições do É Hoje. Afinal, existe uma cirurgia a caminho. A festa foi muito bacana, gente. A gente ficou muito feliz com o resultado das meninas. E agora é acompanhar como é que essas meninas vão ficar depois de Foco Total, essa cirurgia que está por vir, tudo isso a gente vai mostrar durante esse mês, nessa pós-primeira temporada e na pré-segunda temporada. Porque a segunda temporada, gente, já estreia agora em setembro e você precisa fazer sua inscrição. Se você quer emagrecer, veja como é que se inscreve na segunda temporada de Foco Total. Quer emagrecer e não sabe como? Fique tranquilo. O reality show de emagrecimento que virou o queridinho do Ceará está com inscrições abertas. Quer ver quilos indo embora e ser assistido por uma equipe de multiprofissionais especialistas em emagrecimento? Mande agora uma mensagem para o WhatsApp 992714659. Conte sua história, você pode ser o próximo a ficar em forma. Inscrições válidas para homens e mulheres. Foco Total, em breve, no programa é hoje, da sua Nordeste TV Band. É isso aí, não perca tempo. A segunda temporada de Foco Total estreia em setembro. Então manda sua inscrição. O número está aparecendo aí na tela. Manda um vídeo dizendo por que você merece ser o próximo participante ou a próxima participante de Foco Total. Eu estou esperando o seu vídeo. A seleção vai acontecer e é rápido, viu gente? Então manda seu vídeo que eu estou esperando, tá certo? Agora vamos viajar? Vamos lá pegar aquele avião que nos leva para Barcelona, onde está a Vitória Caminha. Vique, me conta aí o que é que você tem para a gente hoje. Vique, me conta aí. Bom dia, Alison. Olha só, friozinho aqui de Barcelona, inverno, 20 graus. Não, estou aqui morrendo. E vou apresentar hoje para vocês a Maísa, que a gente tem conversado aqui ao longo de todos esses meses das pessoas que vêm do Brasil que estão imigrando, qual a dificuldade que passa aqui, qual o lado bom, qual o lado ruim. E o caso da Maísa é o inverso. Ela está aqui de férias, mas morava em Barcelona e voltou para o Brasil. E eu quero que você fale então para a gente como foi essa ida ao Brasil, como foi a recepção. A volta é sempre muito difícil, né? Porque a gente deixa um pedaço do coração aqui em Barcelona, que essa cidade é incrível. E uma das maiores dificuldades que eu estou tendo de voltar para o Brasil é voltar a morar com meus pais, que aqui eu morava sozinha, então eu tinha adquirido uma certa independência. E voltar para a casa dos pais nunca é fácil, né? E a questão de conseguir um emprego também, que agora a situação do país está bem difícil. Eu estou lá já há quase quatro meses buscando, poucas entrevistas, nada muito certo, muito relacionado com o que eu quero. E isso dificulta a volta, né? Dificulta você voltar para a sua vida, voltar para a sua rotina. Você fica pensando ainda mais na vida que você tinha aqui em Barcelona. Mas você foi embora de Barcelona, você morou aqui para estudar. E aí você foi embora fazem quantos meses? Eu fui embora no final de março, então julho, é, quatro meses. E já voltou, vai passar quanto tempo agora? Eu estou um mês viajando, já estou um mês viajando, vou ficar mais um mês, dois meses longe de casa. É mais difícil voltar para cá, porque eu não tenho os papéis para morar aqui. Então eu teria que arriscar muito mais do que quando eu vim para estudar. Eu teria que abrir mão 100% da minha vida no Brasil para morar aqui. Mas não nego que isso passe assim na minha cabeça. Quem sabe num futuro próximo eu consiga tomar essa decisão de mudar totalmente o rumo da minha vida e vir morar na Europa. Principalmente porque a qualidade de vida aqui é muito boa e muito superior à do Brasil. Você consegue fazer muita coisa com uma quantidade de dinheiro muito menor. Você consegue se locomover pela cidade de ônibus, trem, metrô, a pé, bicicleta. Coisa que no Brasil, principalmente na minha cidade, São Paulo, é muito difícil. É um trânsito caótico, é muita violência, é muita insegurança que a gente tem lá. E aqui eu me sinto à vontade para andar na rua 3 horas da manhã, voltar a pé sozinha de casa, fazer minhas coisas. É muito mais tranquilo, muito mais fácil aqui do que lá. Ano passado eu viajei para 12 países, nesse um ano que eu morei aqui em Barcelona. Realmente morar aqui é muito fácil para viajar, porque as passagens são muito baratas. E você consegue fazer tudo com pouco dinheiro, conhecer vários lugares. E meu lugar preferido de Barcelona, eu acredito que seja o Bunkers, que é um mirador que tem no alto da cidade. Que você consegue ver a cidade inteira e a praia. E tem um pôr do sol incrível. Vocês que vierem para Barcelona, não podem deixar de ir lá. Gente, não é brincadeira. Chega que eu me arrepiei, porque também é o lugar que eu mais gosto daqui. Já mostrei aqui no programa. Então, assim... Então, vou finalizar aqui a matéria. Quero agradecer a sua presença no programa. Desejar boa sorte que consiga voltar para a Europa. E deixo vocês, então, aí com imagens do Bunkers. Que é o nosso lugar favorito de Barcelona. É isso aí, Vicky Caminho. Um beijo para você. Estou com saudade. Eu soube que você vinha aqui, ficar do meu lado. Vamos organizar isso daí, para a gente fazer muita coisa boa aqui no Ceará também. Olha só, quer ficar bonita ou bonito. Bonita como a Vitória. Ou se você me achar bonito como eu. Então, você vai lá no Jones Barol Serviço de Beleza. Porque é um dos melhores profissionais de beleza dessa cidade. Especialista em loiro, em mulheres, em noivas, madrinhas. O pessoal aí de casamento, o Jones é especialista nessa parte. Se você quiser acessar o Profissional da Beleza, da melhor qualidade e gabarito, é só você acessar os canais de Jones Barol. Descobrir aonde ele está e contratá-lo, porque você não vai se arrepender. É quem deixa a gente aqui um pouco melhor apresentado para vocês aí de casa. Tá certo? Agora é o seguinte, gente. No próximo bloco, eu vou trazer uma matéria super especial de Dia dos Pais com o Grão Barbeiro. Foi uma transformação que a gente fez. E deixamos o pai e o filho um pouco parecidos, para dizerem um para o outro o que é que eles acham, o que é que eles tinham que dizer que ainda não tinham visto. Foi uma matéria muito emocionante. Eu vou te acompanhar no próximo bloco. É só chamar A gente pega fogo